A pesquisa Focus, divulgada hoje pelo Banco Central, elevou as perspectivas para a inflação e o PIB neste ano. O levantamento foi encerrado na sexta-feira, antes do primeiro turno da eleição no país. A repórter Maria Clara Leite tem mais informações. O levantamento mostrou queda da inflação pela 14ª vez seguida no ano, chegando a 5,74% ante os 5,88% que foram registrados na semana anterior. A meta oficial para a inflação em 2022 é de 13,5%. Para o ano que vem, 13,25%. E para 2024, 3%, com margem de tolerância de 1,5% para mais ou para menos. Sobre o PIB, a pesquisa Focus também mostrou melhora no cenário, com estimativa de crescimento. 0,3% a mais do que o que havia sido calculado anteriormente, tanto para 2022 quanto para 2023. Já a alta do IPCA, calculada para 2023 e 2024, não teve alterações. E sobre a taxa básica de juros, os analistas mantiveram a Selic, calculada em 13,75% este ano. Todos esses dados fazem parte do Boletim Focus, uma pesquisa semanal realizada com 100 economistas, que trazem essa percepção de mercado sobre os indicadores econômicos.